Como coloca carros pra te perseguir ou pra você fugir no 5 car crash? Primeiro você escolhe um mapa aberto tipo esse aqui E aí você vem aqui no Auto Pillar Aqui tem três opções, o fixo, perseguição e o de fugir No fixo você escolhe uma direção única que o carro vai ir usando este ajuste E dá pra escolher o quanto que o carro vai acelerar usando esse Sem contar que você também tem como limitar a velocidade do carro O de perseguição é a mesma coisa, só que aí você escolhe qual carro que o carro que você tá vai perseguir No caso eu escolhendo um, o meu Peugeot vai perseguir o Supra E no de fugir, a mesma coisa também, só que no caso, o carro que vai fugir do Supra Se você tiver alguma dúvida de como usar o sistema, deixa aí nos comentários que eu vou ficar feliz de responder